Elisângela, mãe de dois filhos, não perdeu tempo. Logo que a fita da inauguração foi cortada pelo prefeito da cidade, Roberto Naves, foi a primeira a buscar atendimento para o filho de 11 anos, que cortou o dedo com uma faca. A assistente social aprovou o direcionamento de atendimento do hospital para crianças de 0 a 15 anos de idade. A gente estava precisando dessa unidade, era urgente e veio a tempo, veio assim, uma hora excelente. O novo prédio foi adaptado e nele tem cinco consultórios médicos, enfermaria e uma semi-UTI como essa, com equipamentos de última geração. Está muito bem equipada, respirador, monitor, muito equipado mesmo, de primeira qualidade. Sala de raio-x, área de ortopedia e quartos para isolamento em casos de doenças graves foram implantados na reforma. Com capricho, a equipe pensou nos detalhes. Brinquedoteca com TV e filmes infantis, paredes decoradas para deixar um ambiente leve para as crianças em atendimento. A expectativa é promover de seis a oito mil atendimentos de urgência e emergência, mais de setecentas internações e vinte e quatro mil exames mês. Ainda continuaremos com atendimento na UPA da Vila Esperança, mas a tendência é que nós centralizaremos todo o atendimento pediátrico nessa unidade. Pelos próximos doze meses, a gestão operacional da UPA vai ser de responsabilidade da OSFUNEV, Fundação Universitária Evangelica. O investimento de cerca de um milhão e seiscentos mil reais por mês. A FUNEV assinou um contrato de gestão com a prefeitura que nós chamamos de gestão plena. Então nós contratamos pessoas, nós compramos insumos, compramos medicamentos, fornecemos todos os insumos e medicamentos necessários e o pessoal necessário para fazer funcionar a unidade. Optamos por uma OS que tem um vínculo com uma universidade e que vai fazer isso aqui com certeza. Uma UPA escola onde nós teremos grandes profissionais trabalhando e outros tantos prestando serviço para a cidade de Anápolis.